Pra vocês que me pediram ajuda sobre o que comer à noite Olha essa pizza low carb feita com abobrinha ralada e cenoura ralada Olha essa receita Então fazer isso que eu fiz agora no vídeo é muito importante Por quê? Porque se você não retirar o excesso de umidade dos vegetais Com certeza a sua receita vai dar errado, tá bom? Então pra ela ficar linda e maravilhosa desse jeito Tem que retirar o excesso de água E aí 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 E aí